E agora, Celso Venise! O homem do tempo! Olá amiga, olá amigo! Que calor, hein? Tem gente já reclamando com saudade daquele friozinho fora de época. Mas não tem não, hein? É calor e calor. Clima abafado e áreas de instabilidade se formando principalmente sobre o interior, como mostra a foto do satélite. Choveu e chove pela manhã em alguns lugares. Mais, choverá à tarde com mais intensidade no interior, tempestades temporais, raios. No litoral, poucas possibilidades de chuva. Mesmo assim, fica nublado de vez em quando, o sol ameaça desaparecer, sai aí, depois volta e calor de 32 graus nas praias de São Paulo. No litoral, 32, na capital, 32 também. No interior, até 34 graus em várias cidades. O problema é que a sensação térmica é muito maior do que isso. Então, prepare aí uma blusa bem leve e saia tranquilo, mais leve o guarda-chuvas, porque pode chover em pontos isolados. Aquela chuva que rapidamente vem e vai embora depois. Nada mais grave. E no litoral, difícil chover. Um abraço a todos! Um abraço a todos!